Na semana de aniversário de Goiânia, o quadro Só Goiás que Tem de hoje te convida para um sobrevoo na capital. Carlos Magno é o piloto dessa viagem e nos mostra todo o esplendor dessa jovem senhora de 90 anos vista lá do alto. Olha aí. Goiânia nasceu aqui, na Praça Cívica. Veja que os prédios públicos têm todos o mesmo estilo arteco. Era o que havia na arquitetura dos anos 1930 e Pedro Ludovico, fundador da cidade, queria que a nova capital fosse a mais moderna do país. E foi. Até a construção de Brasília foi. Tripulação preparada para decolar já. E é a partir daqui, do berço da capital, que nós vamos decolar para uma viagem por toda a Goiânia. A bordo, simbolicamente, desse companheiro aqui, um drone. Bora? Um bichinho apressado. Da Praça Cívica descem três avenidas. Bora pegar uma delas, a Araguaia. Tem pouco mais de um quilômetro. Tomada de comércio de um lado e de outro. Logo abaixo, a Rua 4 e depois, a Paranaíba. Pois é, acredite, a cidade deveria terminar aqui, a pouco mais de um quilômetro da Praça Cívica. É que naquele tempo, 1930, a cidade foi projetada para ter apenas 50 mil habitantes. Mas já naquela época, nasceu o bairro popular, o primeiro da nova capital. No meio do bairro, o melhor colégio da época, a Escola Técnica Federal. Esse portal, também ardeco, durante muito tempo foi um dos símbolos de Goiânia. Mas voltemos o voo para Paranaíba. Cruzamos a Goiás e, logo à direita, o Estádio Olímpico. O estádio foi reconstruído em 2016. O velho era de 1941. Alguns metros e a Paranaíba encontra a Tocantins. Hoje, a Tocantins é de mão única, apenas subindo. Mas já foi de mão dupla, com o trânsito para baixo e para cima. E na esquina da Anhanguera, o Teatro Goiânia. A intenção do arquiteto Jorge Félix é que fosse parecido com um navio. E lembra mesmo, olha só. O teatro foi construído para o Batismo Cultural de Goiânia, uma espécie de inauguração da cidade, em 1942. Até o presidente Getúlio Vargas veio para a abertura. Hoje, 80 anos depois, o teatro continua sendo uma joia da arquitetura artecô e um dos maiores do Brasil, com quase 2 mil lugares. E vamos continuar a viagem. Bora subir a Tocantins. E agora vamos descer a Goiás. Antes, uma paradinha no coreto da praça. E quase na frente dele, o relógio da avenida. Os dois, coreto e relógio, mais duas peças do conjunto artecô da cidade. A Goiás até hoje impressiona. Lembra as grandes avenidas da Europa. A Goiás não tinha nada da bucólica Vila Boa. Na antiga capital, as ruas não passavam de 6, 7 metros. A Goiás tem 50 metros de largura e foi projetada para ser a principal da cidade. E no fim da Goiás, a estação ferroviária. Durante quase 50 anos, o principal ponto de chegadas e partidas de Goiânia. O último trem deixou a estação na década de 1980. Ficou o monumento. Mais um ar-de-cô. A Goiás só perdeu protagonismo quando a Anhanguera cruzou o seu caminho, literalmente. Ligando o leste a oeste da cidade, a Anhanguera virou a principal avenida comercial. Já nasceu com 14 quilômetros, continuou crescendo e hoje tem 28 quilômetros em duas pistas. E a Anhanguera é a terceira mais longa do país. Só perde para a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, e a Sapopemba, em São Paulo. E fica na Anhanguera o cantinho mais alternativo e colorido de Goiânia. O Beco das Codornas. Um lugar resgatado do abandono pelo talento de centenas de artistas. E na Anhanguera vão e vêm os ônibus de um dos primeiros BRTs do Brasil, o Eixão. Pena que um tanto carente, implorando por uma reforma. Mas vamos no busão lotado para descer na estação Lago das Rosas. O primeiro parque de Goiânia na divisa da capital e da Campininha. Visto aqui de cima, lembra o Central Park de Nova Iorque. Não estou exagerando, não senhor. Também parece a orla de alguma grande cidade do litoral. Só que no lugar do azul do mar, o verde da mata. Com a vantagem ou desvantagem de um zoológico bem no meio. E já que a gente está pertinho, bora chegar em Campinas. Pelo Eixão ainda. Campinas era um município. Com a transferência da capital, virou o bairro. O maior da cidade. Já teve 150 mil habitantes. Mas hoje, quase todas as velhas casas não têm mais moradores. São lojas, oficinas, clínicas, hotéis, restaurantes e mercados. O único prédio se destaca na paisagem. Tinha a pretensão de ser o Everest de Campinas. E Everest é o nome dele. E Campinas é o endereço do Castelo do Dragão. O Antônio Ascioli. Estádio do Atlético. Voltamos para o Eixão com a Proo agora para o Noroeste. Aqui quem fala é o comandante. Os passageiros da esquerda podem ver o hospital de urgência da região noroeste. Os da direita, a Avenida Perimetral Norte. Depois da escolinha de aviação, deixamos a Anhanguera, finalmente, para entrar na Avenida do Povo, na Vila Mutirão. A Vila Mutirão não tem esse nome por acaso. Em 1983, mil casas foram erguidas aqui no bairro no esforço de milhares de pessoas. No Mutirão. Ideia do governador da época, Iris Resende. Eram casas simples, pequenas, muito modestas, mas uma proeza que chamou a atenção do Brasil inteiro. A Vila Mutirão foi pioneira na ocupação do noroeste de Goiânia. Hoje a região tem mais de 70 bairros e cerca de 200 mil habitantes. Os prédios do centro continuam lá longe. Mas a região noroeste hoje tem vida própria. Pouca gente precisa sair daqui para estudar, trabalhar, se divertir ou comprar alguma coisa. Mas vamos acelerar o drone e voltar para a região central. Pegamos a Castelo Branco dessa vez. E se a gente sai da rota um tiquinho, alcança o mercado de peças usadas para carro. Atenção, tripulação. Voltar a Castelo Branco. Um pouco mais para cima, a Castelo segue a rota, mas muda de nome. Vira Mutirão. Onde impera o edifício Óreo. Falar nisso, os prédios merecem algumas escalas no nosso voo. Goiânia é a quinta cidade do país com maior número de edifícios. Tem mais do que Belo Horizonte, Porto Alegre ou Curitiba, por exemplo. E agora deram para competir em altura. Depois do Órion, vieram o Kington na Nova Suíça e o Sky Garden no Jardim Goiás. Visto do último andar, o Serra Dourada parece uma maquete. E é no Serra Dourada a nossa próxima parada. O estádio, desprezado pelos times da cidade, ainda se impõe na paisagem. E pensar que nesse gramado já pisaram jogadores do nível de Zico, Pelé, Maradona. Com isso aqui tudo lotado. Até a década de 90, público de 60 mil pessoas no Serra Dourada era muito comum. Os times da capital preferem sua própria casa. Casinhas. No moderno estádio da Serrinha, não cabem 15 mil esmeraldinhos. No simpático Ascioli, nem 13. E no caloroso Oba, do Vila Nova, pouco mais de 10 mil colorados. Senhoras e senhores passageiros, vamos sobrevoar agora o melhor da capital de Goiás. Os Parker da cidadeira. Protegidos como reservas ambientais, os parques são mais de 60. Já vimos o pioneiro Lago das Rosas. Vamos sobrevoar mais alguns. No mesmo voo, podemos pousar no Vaca Brava. O parque deixou ainda mais bonito um setor que sempre foi bueno. Talvez o cenário mais à cara de Goiânia. O símbolo da cidade. Concorre com o monumento às três raças na Praça Cívica. E as duas estruturas de aço na Avenida 85. O Jardim Botânico é o maior e talvez o mais original. Pouco mexeram no seu um milhão de metros quadrados. Quer dizer, mais ou menos, passaram uma avenida bem de meio. Cercado de prédios, resiste, entre o setor marista e o Pedro Ludovico, o Parque Areião. Um minutinho de voo e já estamos sobre o Parque Flamboyant. Não é lá muito grande, mas enfeita um dos endereços mais cobiçados da capital. O Jardim Goiás. Do outro lado da BR-153, uma reservinha de cerrado. Ao lado do Paço e da Assembleia Legislativa. E, certamente, muito cobiçado pelo mercado imobiliário. Atrás da Prefeitura há outra reserva. E, por enquanto, sem nome. A reserva antecede vários condomínios horizontais. Lugares de quem tem dinheiro para morar muito bem. São vários condomínios com um vizinho de luxo. O Autódromo Internacional Ayrton Senna. O autódromo já recebeu provas do Campeonato Mundial de Moto Velocidade. E tem corridas o ano todo. Atrás dele, o Parque Marcos Veiga Jardim. Uma espécie de caçula dos parques. Talvez, por isso mesmo, com uma pegada mais juvenil. E aqui, bem perto, o retrato de um Goiás distante. A cidade cenográfica da PUC reproduz uma típica vila colonial. Senhoras e senhores passageiros, conseguimos autorização da torre de comando para novamente mudar de rota. Estamos a caminho do Parque Botafogo. No trajeto, você pode ver aí embaixo o Museu Oscar Niemeyer, com o traço inconfundível do maior arquiteto brasileiro da história. Um dos mais conhecidos do mundo. E olha a Praça Universitária. Sabia que logo depois de inaugurada, a praça recebia corridas de carro e de moto? E aí está o Botafogo. Dentro dele, o Mutirama. Paraíso da molecada desde a década de 1960. E embaixo do parque, um túnel, que possa ser chamado assim, é o único do trânsito de Goiânia. Bem no miolinho da cidade, o Bosque dos Buritis. É dos mais antigos também. Entre prédios e o trânsito agitado, uma ilha de sossego. A gente termina o Pinga Pinga pelos parques no Bacambira Anicuns. Era para ser um colosso de 25 quilômetros de extensão. Mas parou um pouco depois do terceiro quilômetro. Mas o que foi feito, foi bem feito. Está bonito. O parque é lugar de descanso, de contemplação. Perfeito para esfriar a cabeça, os motores. Calcula-se que a temperatura nesse ambiente aqui, seja até 5 graus menor do que nos lugares mais quentes da cidade. Eu ficaria aqui a tarde toda. Mas tem que trabalhar, né? Bora! Apressadinho, como sempre. A gente queria ir ao Santa Genoveva, mas drones não são bem-vindos em aeroportos. Então vamos para a rodoviária. A de Goiânia é das poucas do Brasil com um shopping dentro. E bem do lado a famosa região da 44. Caótica, fascinante e endinheirada. 8 bilhões de reais de faturamento por ano. As 16 mil lojas, exprimidas em menos de 10 ruas, recebem 15 milhões de consumidores. Mais da metade, 8 milhões, de outros estados e outros países. Vem gente da África e até dos Estados Unidos. E todo fim de semana tem a feira hippie com o seu mar de lonas azuis. 8 mil barracas. 50 mil clientes, só no sábado ou no domingo. A 44 é um polo comercial importante, mas é só uma fatia de um bolo enorme. Goiânia tem 316 mil estabelecimentos comerciais. Nosso voo está terminando, mas ainda dá tempo de uma passadinha no Centro Cultural Martim Sererê. Essas duas cúpulas já foram caixas d'água e hoje são teatros. E ainda tem outro de arena. O Parque de Exposições da Nova Vila, símbolo da vocação agropecuária de Goiás. Esse parque já recebeu 76 edições da Pecuária de Goiânia. A festa mais popular da cidade. E Goiânia ainda tem hipódromo. É das poucas cidades do país ainda com corrida de cavalos. E dá pra sobrevoar algumas das 500 praças da cidade. A Tamandaré. A Praça do Sol. A do Cruzeiro. A Joaquim Lúcio em Campinas. A Praça do Jacaré no Crimeia. As pracinhas do Projeto Cura. A Praça do Avião. O primeiro aeroporto da cidade foi por aqui. Um pulinho no Jaó. Praticamente o último grande clube social da cidade. Um sobrevivente. O social feminino é outro que teima ali no setor sul. E olha o estado do jockey clube. Já foi o mais chique de Goiânia. Inaugurado pelo presidente Vargas no batismo cultural da cidade. O campus da Universidade Federal. E tem avenidas que confirmam o projeto original que previa uma cidade-jardim. Como a República do Líbano. A Portugal. A Universitária. A Alameda das Rosas. Em 90 anos, a cidade cresceu tanto que não cabe numa viagem só. Nem a bordo do nosso ágil aviãozinho. A gente teria que pousar e decolar centenas de vezes. Para exibir cada canto, cada atração da cidade. Que acolheu e continua a receber gente de todo lugar. Construtores do passado e do futuro. Vista do alto fica ainda mais bonita a nossa querida capital. Parabéns a quem constrói a história. Você que participa. Porque Goiás, Goiânia e Goiás, na verdade, acabam sendo uma mistura de gente de todos os cantos do Brasil e do mundo. Um abraço a vocês que constroem e fazem o bem para essa cidade. Obrigado. Obrigado.